Música Olá pessoal, o site Perversão foi conferir o show de Gustavo Lima em Itaúna O novo fenômeno da música brasileira atraiu milhares de pessoas para o parque de exposição Confira agora os melhores momentos do show Música 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 Se o meu silêncio sofrer Conheço vocês assim Procurar se dos outros vão e derrubar os avós Espero que essa manchina me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser Eu quero te amar e não desejo ser Espero que essa paixão me deixe mal Eu quero te amar e não desejo ser Custando em movimentar o amor Quem tá solteiro são doentes Eu quero te amar e não desejo ser Eu quero te amar e não desejo ser Custando em movimentar o amor Eu quero te amar e não desejo ser Eu quero te amar e não desejo ser Eu quero te amar e não desejo ser Custando em movimentar o amor Eu quero te amar e não desejo ser Eu quero te amar e não desejo ser Eu quero te amar e não desejo ser E você pode ter certeza no lugar E as mãos estão lá no chão E você pode ter certeza no lugar E as mãos estão lá no chão E você pode ter certeza no lugar 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 Quem tem sorte é certeza Se nao, eu só me quero Eu soube já, que tenho uma vida de poder É só que já, me dá, me dá Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Quem tem sorte é só que eu soube Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Você é o mundo do jeito que me vê Mas eu recebi Você é o mundo do jeito que me vê O supermercado acontece O meu corpo não ri Pega o coração de cada um de vocês Joga pra cima e seja As vezes acham que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o pé Pega o coração de cada um de vocês E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo E você, hoje o viagem é o que eu estou acontecendo Agora a senhora, a senhora só espera assim É, eu não consigo, não desistei, meu amor Pois a inocência, de onde eu estou morrendo? É, eu não consigo, só me deixem mais Não é umaosa, só me derrubar Eu não preciso de você parar de ver Este dia será Eu não nasci pra sofrer Não me deixe de novo, só me deixe mais Meu coração está vivendo em frente Eu não preciso de você parar de ver Eu não nasci pra sofrer Eu não preciso de você parar de ver Eu não nasci pra sofrer Não me deixe de novo, só me deixe mais Eu não nasci pra sofrer 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 O super interesse que eu te adesso O meu corpo não existe É com o coração de cada um de vocês Já o abraço e desejo As vezes acho que eu estou acontecendo Por você, o julgar é o pé Porque estou me entendendo Pra você, o outro, eu me enxergo Eu me enxergo, eu me enxergo Se você, o outro, eu saio do presente No passado, eu vou pedir Caminho, o outro, eu me enxergo E o jeito que eu me ver Com o homem me viu Que vez que você vê Por você, eu vejo uma noção Você é meu, eu me enxergo Mas você se enxergo Agora eu não vou O super interesse que eu te adesso Por você, você é uma reunião O meu corpo não existe É com o seu coração Mas esse ano que eu vou ser com o mundo Eu vou adorando As razas de tudo E o que será que eu estou chegando Estão voltando Eu sou o cara, seu amor É, agora se separar de ti Tudo é bem para trás Por você Eu sou o cara, seu amor Eu sou o cara, seu amor É, agora se separar de ti Eu vou seguir Quero ver vocês Vai, vai, vai Pra que quando são curas Eu não me suportava E por causa um jamaja Vi 응 cuidar de mulher É algo que eu pseudo com você Tá brincando essa simbalada Quero te conservar A dança, rola Vai ver o sol vier Tá me ligando as aço de barra Pra contribuir em uma droga Vai lançar, rola Que hoje vai rolar Um chê 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 E me prescreva Eu saio mesmo em você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau